Ae, 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 cê é alto, mas eu sou MC, sou igual a Dreca, mano Daqui eu consigo ver o topo daqui, mas não dá nada não, demorou Não vou falar da tatuagem, porque é isso, Deus criou É cultura, é vida, então demorou Cê tá ligado, quem sou eu, pequeno não julgou Meu mano, cê é corintiano, eu também sou, só que o Palmeiras Hoje, nós que esmagou, demorou, irmão Cê coloca as suas pratas, que eu coloco as minhas rimas E isso não é criaca, e hoje tá friaca E eu vou voltar de moto, cê tá ligado, mas com esses pela saco É um negócio que eu vou matar, e eu vou voltar A sangue frio, puta que pariu, e nós passou, cê nem viu Tem o ML, demorou, cê pode crer, tem até o IML, mas hoje eu sou RD É isso então, JP, metralha, tem resposta, 30 segundos Vai que vai, DJ Aí rapaziada, vamos aí em geral, e faz o danói, então Cê tá ligado, parceiro, eu vou bem tranquilo Aí moleque, chego, cê dá vacilo Cê tá dando risada, quer me desconcentrar Vai calma aí, que uma punch eu vou te dar Porque cê tá ligado, cê vai passar sufoco É mão de caveira, sou rap e hip-hop até o osso Tá ligado, vai segurando Que agora tá ligado que eu tô te matando Ficou nervoso mesmo quando olhou pro meu olho Hoje você vai dançar, rebolar que nem pipolho Vai tá em choque, e olha que eu não sou Nike Aí parceiro, esse é o alarde Te mato meu parceiro, e eu sou conclusivo Tipo um rolo compressor Passo por cima na chacina Eu tenho doutrina, cê é pra te faria E eu te mato meu parceiro aqui agora É isso, terminou, volta Vai que vai, 30 segundos para a JP metralha Uou, 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 uou Cê tá ciente, irmão, o bagulho aqui já predomina Reparando muito em mim, olha o tanto aí de mina Se liga, irmão, agora eu vou te falar Primeiramente não é aparência pra constar Eu sou referência, mano, tipo Big L, cê entende? Vamos estudar aqui o rap Porque cê tá ligado, meu parceiro, nós te mata Eu vim aqui pra não representar bombata Cê nem que saber quem é que eu tô ligado Sabe que eu te mato, meu parceiro aqui No improvisado, se liga, meu parceiro é bem assim Hoje o seu fim vai ser pior parceiro do que o do AC Entende qual que é, mano? Eu sou conclusivo Cê do rap foi descartado Tomou um corretivo Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Aê, 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 aê Uou, uou, uou Aê, aê Africa bombata, cê tá tirando Africa bombata, eu não conheço Tá no sangue do africano E teu irmão, se liga, aliado, o tanto de mina Suave, eu tô muito bem casado Tá ligado, mano? Eu tô suave Tá ligado, tudo aí cê vai bater a nave Cê quer falar de mim, só não tem o conteúdo Aê, moleque, pra você tá faltando muito estudo Porque cê parou na primeira série Tá ligado, mano, que isso não interfere aqui Cê tá ligado que eu sou MC E hoje eu vim aqui pra matar e não sucumbir Porque, meu mano, eu posso vir pra matar Mas se você for bom, eu vim pra te salvar Porque, meu mano, eu não rimbo com meu caderno Só que eu vim te salvar igual no Dante's Inferno